Olá pessoal, eu sou a chefe Erika Riach e hoje eu vou mostrar para vocês três maneiras erradas que vocês não devem fazer na hora de pingar o seu macarrão. Então, primeira maneira errada que vocês tem que tomar cuidado para não fazer isso na hora de pingar o seu macarrão. Primeiro é, na hora que você estiver pingando, você está fazendo círculos, tá? Então, fazer isso aqui com a massa, círculos, isso aqui está incorreto. Você vai deixar essas marcas aqui na sua massa. Então, essa maneira está errada, ok? Uma outra maneira que vocês tem que tomar cuidado, que vocês não devem fazer, é deixar o saco de confeiteiro muito longe aqui do meu tapete. E a massa vai caindo assim, tá? Então, ela não vai caindo bonita. E olha só como é que fica. Não fica redondinho, fica feio o formato do macarrão, ok? E a outra maneira incorreta é ao contrário, é você já encostar demais aqui perto do meu tapete de silicone. Se eu encostar demais, a minha massa, ela meio que explode, tá? E eu fico com esse meio muito fundo. Então, eu vou mostrar para vocês agora a maneira correta de você pingar o seu macarrão. Então, eu vou virar aqui, para a gente não confundir, tá ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu saco de confeitar, eu vou deixar ele 90 graus, bem retinho. Não vou deixar nem tão próximo do tapete, mas também nem muito longe, tá? Mais ou menos meio centímetro. Olha só a distância, tá? Eu vou pressionar reto, com cuidado, ó. E a massa, ela vai caindo, vai caindo devagarinho, ó. Um formato redondinho, ok? Terminei, parei a pressão. Eu vou fazer um movimento de cortar, para não ficar um bico, ó. Vou cortar, ó. E eu puxo. Viu a maneira correta de você pingar o seu macarrão. Vou fazer mais uma vez. Então, vamos colocar o saco de confeitar bem no centro aqui do meu círculo, ó. Nem muito longe, nem muito perto. Vou começar a pressionar a massa. Olha como ela sai bem redondinha, tá? Nessa hora, que também tem algumas pessoas que erram. O que é que eles fazem? Eles puxam e fica esse biquinho, tá? Então, vou fazer outro aqui, ó. Cuidado para não deixar esse biquinho. Então, de novo. Vou pressionar aqui bem no meio. Pressionar, pressionar. Terminei. Parei de pressionar. E a gente vai cortar essa massa, para a gente não ficar com esse bico. Olha só. Esse primeiro que eu fiz, a massa já vai começar, né? A sentar aqui na minha forma. E a gente também vai fazer, ó. Aquela batidinha. Então, ele vai ficar bem retinho. Então, esse aqui, eu puxei. Eu deixei o bico. Então, também está errado, tá? Então, o movimento é a gente sempre cortar a massa, tá bom? Espero que, a partir de agora, vocês não cometam mais esses erros. Na hora de pingar o seu macarrão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.